Bicentenário, em 2022, o Brasil vai comemorar 200 anos de independência. Mas o que é a independência de um povo? Com certeza, liberdade, justiça social, igualdade, devem fazer parte deste conceito. Vamos aproveitar agora, em 2022, nos festejos da independência, para transformar esses festejos em luta, para que a igualdade, a justiça social, de fato venha a reinar no Brasil.